Fala galera da Constituição Civil, Arquitetura, estamos hoje aqui no centro do Rio, especial Niterói. Eu vou mostrar para vocês lá em cima, no topo do edifício, um sistema de proteção de guarda-corpo. Isso é muito interessante e necessário em uma obra de infraestrutura de Constituição Civil. Eu vou buscar o zoom aqui na câmera para mostrar para vocês. Olha lá pessoal, lá em cima no pico do edifício, o guarda-corpo. Para evitar cair ferramenta, evitar que os colaboradores venham a cair e se acidentarem, está vendo? Eu vou mostrar para vocês o outro guarda-corpo embaixo. Aí galera, aqui é um outro sistema de guarda-corpo aqui embaixo. Isso é muito importante na Constituição Civil. E me parece aqui que os engenheiros, técnicos de segurança, estão seguindo a regra, a risca. Aí galera, olha o guarda-corpo aí, que show de bola aí, olha. É perceptível galera, também o sistema de ancoragem da sacada aqui. Uma ferragem ali de ancoramento da sacada, muito legal, viu? É isso aí galera, obra bonita aí, olha. Seguindo padrões técnicos e normas de segurança do trabalho. Tchau. Tchau.